As fotos são tudo o que a Carla tem sobre a irmã, a Maria Aparecida Rodrigues dos Santos. Ela é a criança mais alta e hoje deve ter uns 35 anos. As duas são de uma família de Goiânia. Os pais tinham problemas com o álcool e deixaram cinco filhos em orfanatos. A Carla teria vindo para um abrigo aqui em Anápolis aos dois anos. E a Maria Aparecida teria ficado em um outro em Goiânia. Essa história já tem 30 anos e é tudo o que a Carla sabe sobre a irmã. Eu não sei muita coisa sobre ela, porque quando a gente foi separada, dada, né? Eu era muito novinha. Então o que eu sei é que nós é de Goiânia e nós foi dada e cada um foi com orfanato. Eu não sei muito dela. Eu já postei no Facebook, já perguntei várias pessoas, Eu fui atrás, mas nunca tive uma resposta. Os pais morreram há alguns anos. A Carla conta que conseguiu reencontrar um irmão e saber sobre a morte de uma outra irmã no Rio de Janeiro em 2017. O caso teve repercussão. Fernanda era moradora de rua e foi assassinada em Copacabana enquanto dormia. Como é que você soube dessa história? Foi através da TV, né, Record, que filmou o caso. Eu vi, por mim, era uma pessoa normal. Depois eu fiquei sabendo que era minha irmã, que foi assassinada. Com uma história de vida difícil, Carla só quer reencontrar a irmã, Maria Aparecida. O que é o seu maior sonho? Encontrar ela, porque eu não tenho família. Sempre eu fui sozinha. E se eu encontrar ela, você é uma família, né?